Novo Friburgo foi presenteada neste final de semana. O Papai Noel deu início aos festejos do mês de Natal e ao projeto O Encanto de Natal, realizado pela Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Em parceria com a empresa Energiza, que cedeu o helicóptero, o Papai Noel sobrevoou toda a cidade, fazendo alegria da criançada e até mesmo dos adultos. A CIDADE NO BRASIL O helicóptero, emprestado pela Energiza, decolou do campo do 11º Batalhão de Polícia Militar. Logo após o sobrevoo pela cidade, o Papai Noel desceu em grande estilo pelo teleférico na Praça do Suspiro. De lá partiu para Carreata, que foi de ponta a ponta da cidade. A finalização foi na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no centro. No domingo à tarde, o Papai Noel estreou a sua casa, onde funciona o Centro de Turismo, e foi todo decorado e planejado para ser a casa do Papai Noel neste mês de dezembro. O Natal é uma data muito especial, uma data aproximação das famílias, é uma data muito linda. O Natal é um momento muito mágico, em especial para as crianças, o Papai Noel, a presença dele. Isso é muito importante. A gente vê que o Espírito de Natal está fluindo no ar, principalmente aqui em Nova Friburgo, né? Está muito bonito, as coisas estão muito boas. Inclusive, o Papai Noel é muito atencioso com as crianças. Está maravilhoso o Natal desse ano. Falar sobre o Natal é falar sobre o renascimento, e nós vivemos uma época tão difícil, de tantas coisas, e hoje a gente tem a alegria, o orgulho de poder estar participando dessa festa, né? E nossa cidade renascendo novamente, né? E pude trazer a princesa Lara. Fala seu nome. Lara. Você gosta do Natal, Lara? Amo. Então é isso. A gente ama o Natal, ama estar em família, e é bom poder todos estarem participando disso juntos. Felicidades, um bom ano novo e boas festas. E o Natal não é apenas um Natal. É para as pessoas serem mais humildes, melhor, umas com a outra, acreditar que tudo na vida tem esperança. Feliz Natal! Esse foi o início da programação oficial de Natal de Nova Friburgo. Se você quiser ficar por dentro de toda a programação, acesse o site www.natalnovafriburgo.com Prefeitura de Nova Friburgo. Vamos avançando!